Muito boa noite. Passam hoje 40 anos sobre as primeiras eleições livres e democráticas em Portugal. A liberdade que o 25 de Abril trouxe é de todos e para todos. É no uso dessa liberdade que hoje vos anunciamos um facto que é, em si mesmo, uma forte manifestação de vontade política. Defenderemos, nos órgãos nacionais dos nossos partidos, que o interesse de Portugal é a razão, e essa razão chega, para realizar uma aliança que une as nossas forças, alarga o nosso espaço, abrindo a setores independentes e inovadores. Pela minha parte, quero destacar quatro pontos da declaração que hoje subscrevemos. Primeiro, o projeto de coligação contém um projeto de futuro. PSD e CDS foram chamados a governar com a casa a arder. Outros trouxeram a troika, a nós coube-nos o encargo de a fazer sair de Portugal. Estamos absolutamente conscientes do que muitos portugueses sofreram, das feridas que ainda existem, das dificuldades em muitas casas de muitas famílias portuguesas. Afinal, foi o esforço dos portugueses como um todo que salvou o nosso país da bancarrota. Agora, vivemos um tempo com mais esperança. A economia recupera, há mais confiança, o desemprego começou a recuar, mas ainda não o suficiente, o investimento está a aparecer, as exportações continuam a subir. Pergunto aos portugueses, quando o mais difícil já passou, é mais seguro entregar o governo a partidos que, por natureza, estão próximos da economia real e sabem fazê-la funcionar e dinamizá-la, ou devolver o governo do país a quem criou o problema financeiro, chamou a Troika e sujeitou Portugal às condições e à austeridade dos credores. Creio que esta pergunta merece a reflexão de todos. Segundo, o projeto de coligação contém prioridades para o futuro. Comprometemo-nos com a recuperação do poder de compra, gradual, mas firmemente. Por exemplo, a sobretaxa de IRS, uma medida injusta que só decisões constitucionais justificaram e é paga por trabalhadores e reformados, pode ser eliminada, deve ser eliminada e vai ser eliminada. Ano após ano e cada ano mais. O mesmo quanto à reposição dos salários da administração pública. Mas atenção, o plano do PSD e do CDS é viável, porque o déficit ficará em 2015 abaixo de 3% e Portugal sai, livra-se, do procedimento por déficit excessivo. Sugiro aos nossos concidadãos prudência e calzes de galinha, com os que prometem ao mesmo tempo subir a despesa e baixar as receitas. Baixar o IRS e ao mesmo tempo disparar o déficit e a dívida é uma ilusão, porque a conta não fecha e os orçamentos, aliás, são verificados em Bruxelas. Terceiro, os nossos dois partidos têm uma história nas políticas sociais. Não escondemos que há ainda problemas por resolver e reformas por consensualizar na área, sobretudo, das pensões públicas. Mas lembro que já a nossa última proposta recuperava grande parte do valor perdido na SES. O que não faremos, certamente, é causar um colapso nas atuais contribuições dos trabalhadores, porque isso financia e paga as pensões dos atuais reformados. Trabalharemos pela coesão entre gerações, não pela sua ruptura. Assim como a redução do desemprego jovem é a prioridade, o apoio a quem tem menos e precisa mais não falhará. Por fim, PSD e CDS têm uma mais-valia específica. Juntamente com independentes, podem formar uma maioria que dê a Portugal um governo estável. Portugal precisa disso para avançar. Somos partidos diferentes, mas temos cultura de compromisso e capacidade de entendimento. Noutros setores, isso não se verifica. Acredito, Sr. Presidente do PSD, que podemos vencer e que hoje estamos a dar o primeiro passo para a mais credível das opções de governo para Portugal. Faremos, se os nossos partidos aprovarem a nossa proposta, uma campanha pela positiva na atitude e sóbria nos meios utilizados. Os portugueses, na sua liberdade e na sua soberania, decidirão. Contam connosco. Muito boa noite. Nunca antes se fez em Portugal uma coligação que trouxesse tanta estabilidade e, creio também, tanta confiança ao país. Apesar das diferenças significativas entre os nossos dois partidos, eles souberam gerar um compromisso suficientemente forte para que Portugal e os portugueses estivessem sempre primeiro. Esta coligação, portanto, não representa uma ambição de poder pelo poder, mas antes uma aliança de projeto que está a recuperar o país e a fazer reformas e mudanças que há tanto eram necessárias e esperadas para Portugal. Seria uma contradição se a coligação não estivesse disponível para se renovar nas próximas eleições legislativas. Esta aliança é forte porque tem um trabalho grande já feito para mostrar aos portugueses e porque conseguiu-se sempre, apesar das adversidades, fazer o que tinha de ser feito para que hoje pudéssemos, com maior liberdade, ambicionar melhor futuro para todos. Mas muito tem ainda de ser feito. Apesar do crescimento da economia e das melhorias registradas ao nível do emprego, há muitas feridas para sarar. Há muito a fazer pela coesão social e dos nossos territórios. Há muitos portugueses que aguardam por melhores notícias que ajudem a trazer um presente e um futuro melhor. É também com o pensamento neles que precisamos de ter a humildade e a maturidade democrática de preservar este espírito de compromisso para dar aos portugueses a possibilidade de uma escolha clara para o futuro do país. Em breve, será a hora de os portugueses decidirem como querem percorrer os próximos anos. se querem avançar e seguir em frente com todo o trabalho que está a mostrar resultados claros e objetivos ou se preferem olhar para trás e trazer de volta os tempos de facilidade que semearam ilusões que nos saíram tão caras a todos nós. Portugal não enfrentará, felizmente, nos próximos anos, dificuldades da dimensão das que vivemos nos anos precedentes. Mas nem por isso poderemos encará-los com menor exigência ou rigor. Todos têm direito a ideias diferentes. Mas cabe-me dizer hoje também o que penso, tendo em conta as responsabilidades que tive nestes quatro anos. A linha de rigor que defendo não é apenas uma questão de coerência, decorre da exigência da situação do país. Estamos a caminhar bem. Mas é preciso ter cuidado para não prejudicar o que já foi feito. Ser cauteloso nunca fez mal a quem assim procede em tempos de dificuldades. Ora, os anos melhores que temos à nossa frente têm de ser aproveitados para salvaguardar o país de novas vicissitudes económicas ou financeiras. Nestes próximos anos, teremos boas oportunidades para agarrar. Além dos fundos europeus, que representam um estímulo importante para a nossa economia, dispomos de taxas de juros muito favoráveis e historicamente baixas que tornarão a dívida menos pesada. Beneficiamos dos efeitos sobre o euro da política do Banco Central Europeu que favorecem as nossas exportações. Teremos ao nosso discurso também os meios associados ao plano Juncker. Também o preço mais baixo do petróleo nos vai ajudar. E tudo isto ajudará à nossa recuperação, tenho certeza. Mas nada disto durará sempre. É inevitável que no futuro próximo os juros venham a crescer com alguma inflação e as condições favoráveis de hoje terão então menos força. Nós sabemos bem que o futuro chega sempre mais depressa do que se imagina. E quando chegar, temos a obrigação de deixar Portugal livre de perigo e não em aflição por mais uma vez desperdiçarmos as boas condições e não as aproveitarmos para nos desendividarmos mais depressa e para ganharmos mais fogo para crescer e criar emprego em condições que podem não ser tão favoráveis. Claro que se tudo correr melhor do que esperamos. Cá estaremos para aliviar as restrições e aproveitarmos ainda melhor as boas notícias. Mas preferimos fazer o trabalho de casa bem feito a termos de justificar o voluntarismo e a impaciência. Já passámos todos por demasiado para nos deixarmos novamente cair em circunstâncias imprudentes. É a responsabilidade e não a facilidade ou a inconsciência que nos liberta. Neste dia carregado de simbolismo em que celebramos a liberdade e numa altura em que graças aos portugueses podemos encarar o futuro com mais sonho, com mais esperança e de uma forma mais livre, sabemos que só nos libertaremos das mais notícias do passado se escolhermos a via da responsabilidade. É isso que nos fará crescer ainda mais e mobilizar todos para um futuro com mais prosperidade como os portugueses merecem e como o dia 25 de abril de 1974 prometeu a todos os portugueses com tolerância e isenção na pluralidade das opiniões nos nossos cidadãos. Muito obrigado. creio que podemos assinar a nossa declaração conjunta. Podemos fazer assim? Eu já devolvo. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. E uma boa noite. E uma boa noite.